E aí ó, essa de noite já não vai dar de enxergar quase nada, vai tá trocando a mola ali, só apertar e vazar, tá quase! Segunda-feira é foda, né? Segunda-feira é bucha, ó a minha carrada, tomara que amanhã não dê dor de cabeça pra descarregar isso aqui, senão ó, meu Deus, ó o rosquete, ó o rosquete! Vigorizado, tá rolando umas fotos aí desse cargo aí, tombado velho, tá rolando em tudo quanto é grupo, então não é eu, aquela foto é velha, é de 2010, é velha pra quem, então quem tá postando aí, coisarada, por favor procure saber, né? Procure saber bem antes, ficar postando isso aí, porque é foda, né? Pessoal, chega uma foto dessa lá no meu pai, coitado de velho vai ter um infarto, porque é uma cagada atrás da outra daí, ele vai mandar eu embora, você tá doido, cara! Olha o patinhozão, então, por favor, quando for postar alguma coisa assim, procure saber das fotos, porque, tipo, na foto dá de ver que o caminhão é bem diferente, o caminhão é esse, só que não é nesse momento. Bom, mas vem o meu lá com a coisa e já desconta daí já! Vamos! Agora é 11 horas, 11 horas em ponto. Vamos lá, na Belarina, carregar o caminhão. Carregar pro São Paulo. Hoje ali descarregou cedo ali, só que demorou pra liberar o canhoto, nossa senhora! Demorou pra liberar o canhoto, porque eles estavam sem sistema, e daí, a gente esperava, né? Mas era oito horas da manhã, eles me chamaram pra descarregar, era oito e meia, tava vazio, só pelos canhoto mesmo, foi o que enrolou. Aí tá bom! Já terminando lá, carregando o carro, é o que liga, né? É o meia que tá tendo. Descarregar e se jogar lá, vou carregar pro Fênix lá, naquele, naquele que tem que chegar de madrugada lá, pra descarregar. Descarregar e se jogar na toda, tem que trocar a abraçadeira da descarga ali, se tá vazando, né? Não vai dar. A abraçadeira ali eu vou comprar e eu mesmo, pronto, a barba aí. Só tem a chave certa, gente, tchau! Só quero achar um lugar pra comprar, né? E o Bruno falou que tem que ser o original, certo? Pra aguentar, senão é lavar as balas, não dá pressão, não dá pressão, sei lá. O tio quase matou o cachorrinho. E bora dar, né? O tio que semana passada rendeu, essa semana vai dar só duas. E olha lá, né? Cê não vai ficar de topo em São Paulo ainda, né? Vamos ver. Esperamos que não. Vamos ver o que que vai dar essa semana. Sábado eu acho que eu vou ir pra casa. Quero ver se eu acho uma caramba pra mim ir embora. Vai lá ver o véio. A última vez que eu fui lá foi em outubro. Outubro não, véio. Foi em outubro, eu acho. O setembro nem me lembro, mas foi uns 4, 5 vezes já que eu fui em casa, ó. Tem que ir lá ver o véio. Sardade, já. Aí vamos ver o que que vai dar no resto da semana aí pra se programar pra descer pra casa. Tchau, gente, em casa. Vamos dar. Que a vida é só uma. Tchau. Olha, tô aqui na bailarina já. Bailarina. Aí, ó, a gente queima minha onda no chão pra secar. Aqui tava encharcada. Nossa, a mãe tava molhada. Cê tá doido, eu tava batendo um marmitão. A gente tá aí esperando pra carregar. Vou carregar esse saquinho aqui, ó. Aí eu tava vendo com eles pra ver se vai carregar batido ou... Ou paletizado, por causa do tempo, né? Porque geralmente quando tá chovendo... Nós carrega paletizado, né? Quando tá chovendo, o tempo pra chuva, assim, pra não molhar. Aí vamos ver o que que eles vão fazer. Eu até carregar, enronar e sair de volta, assim eu tô lascado. Vai ter que chegar em casa, tomar banho, pegar manifesto. Embastecer e dar, hein? Até umas três horas da manhã chegar no Sampa. Bem de boa. Enquanto isso, vamos aguardar enquanto esperamos. Tem que dobrar a lona ali, tá? Pra enronar a carga. Tá, meus amigos. Aqui meu carro tá carregado já. Amarrado. Só esperar... Liberar a nota, né? Tem dois caminhos na frente ainda, pô. Pra liberar a nota. Tá aí o cara amarrado. Queria ver se eu passava em casa pra lavar, cara. Mas olha... Não vai ser fácil. Aqui, ó. Vê só o dedo, mas tá sujo. Aquele nó, eu tô lá em dia de chuva, aí não dá. Pra acabar. Aí me empolguei na amarração, assim. Temos três vandantezinhos, três, três na régua aqui. Mal ou menos. Eu dormi em vez de ser pedido pros caras botarem um pouquinho de saco aqui atrás. Pra fazer um foguete. Nossa, olha aqui. Dá até dó, né, de ver, né? Aqui. Tem que chegar em casa e lavar. Pelo menos as rodas. Se não, cê tá doido. Dá nem coragem de andar com o caminhão assim. Sujeira que sovendo. Hoje amanheceu chovendo. Amanheceu chovendo, daí... Chove e dá sol. Chove e dá sol. Não dá pra confiar. Quando eu cheguei aqui, tava chovendo. Aí agora deu sol. Pra entender, né? Se der tempo, se eu não chegar em casa muito tarde. Vou chegar em casa e... Acabar as rodas, pelo menos. Agora é quatro horas. Quatro, cinco, seis. Saindo aqui, vou pegar o controle bem na hora do movimento. Chegar em casa umas sete, oito horas. É, não vai dar tempo de fazer nada. Só tomar um banho e vazar. Pra acabar, né? Caminhão suje de novo, não dá nada. Na vó eu tô lá. Se tudo der certo. Vou pegar uma aguinha de amarração docente. Seu que tá duplo. Beleza, grazada. Já tem uma roxando aqui o carro, ó. A pau por hora. Qual nada na média. Ai, ai, ai. Como eu tinha falado, cheguei tarde em casa. Não deu tempo de lavar o caminhão. Mas tá bom. O negócio é arrochar e... O cara pediu pra mim tá até umas duas horas da manhã lá. Porque eles tão prestando a farinha. De lá onde eu vou descarregar lá, ele... É tipo uma panificadora. Tipo, como é que vocês veem? Uma distribuidora de pão, digamos assim. Daí eles produzem pão na madrugada pra de manhã cedo levar pras padarias deles. Ai, o cara pediu pra... Tá lá bem cedinho porque ele tá sem farinha. Ai, tem que arrochar, né? Acabou. Só vou parar no albino pra pegar uma água e comer um negócio porque eu tô com fogo. E acelerar. Botei as lâmpadas de LED, mas olha... Soltaram no piota essas lâmpadas. Porque eu não parei nada. Super louco. Antes de ter deixado as amarelinhas. Variava bem mais. Bom dar, né? Até esqueci. No treze. Tchau, obrigado.